A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só Ha, 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 ro, 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 ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo Ha, 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 ro, 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 ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Ha, 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 ro, 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 ela tem um tico-tico Música Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama salidão Que se chama, que se chama salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Olá amiguinhos, eu sou a Gira Mili Vamos brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você A dona aranha subiu pela parede A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Ha ha ha, ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra! A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só Ha ha ha, ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo Ha ha ha, ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Ha ha ha, ho 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 Ela tem um tico-tico Palma, palma, palma Pé, 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 pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, ve se é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, 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 ora pé, pé, pé Ora roda, 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 caranguejo peixe é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Roda, 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 caranguejo, peixe, é Você sabia que agora ficou mais fácil de encontrar os produtos da Gira Mili? Acesse nosso site www.giramili.com.br e surpreenda-se com a Mili Store! Envio para todo o Brasil! Mili, Mili, beijos pra você! Gira Mili, Gira Mili, cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim, cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá, pra brincar, pra brincar Juba e tromba, juba e tromba, cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá, pra brincar, pra brincar Nini e Tuku, Nina e Tuku, cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá, pra brincar, pra brincar, pra brincar, pra brincar Tuku, né? Tuku, né? Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz Piu, piu Mas tem muito medo, é do gavião Oi gente, aqui é a Gira Mili Eu e minha turma te esperamos com muita música e brincadeiras todos os dias Venha fazer parte do mundo mágico da Mili Diversão garantida é com a Gira Mili Mili, Mili, beijos pra você Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Vai bater, vai bater Gira a milha e no safari E no safari Tinha um tucano E no safari O tuco voava pra cá O tuco voava pra lá O tuco voava pra todo lado E no safari E no safari Tinha um leão Ia iao Ia iao O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Ia iao Tira a milha e no safari E no safari tinha uma zebra O Tim corria pra cá O Tim corria pra lá O Tim corria pra todo lado Gira a milha e no safari E no safari tinha um elefante O Tron babarrinha pra cá O Tron babarrinha pra lá O Tron babarrinha pra todo lado Gira a milha e no safari E no safari tinha um hipopótamo Ia, 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 ó A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia, ia, ó Gira a milha e no safari Ia, ia, ó E no safari tinha uma macaca Ia, ia, ó A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia, ia, ó Gira a milha e no safari Ia, ia, ó E no safari tinha um caranguejo Ia, ia, ó O Guga andava pra cá O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia, ia, ó Playlists com músicas de roda Aniversários Escolinha Leiturinha E muito mais Diversão garantida É com a Gira Mili Mili, Mili, beijos pra você Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique É pique, é pique, é hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ching, boom Parabéns! Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Olhos ouvidos Boca e nariz Agora sem cabeça Cabeça Ombro e joelho e joelho e joelho Pé e pé Olhos ouvidos Olhos ouvidos Boca e nariz Agora sem cabeça Sem ombro e joelho Sem joelho e sem pé Olhos ouvidos Boca e nariz Olhos ouvidos Boca e nariz Olhos ouvidos 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 Tchau. 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 Tchau.